Conto um conto apresenta De Jorge Luiz Borges O jardim de veredas que se bifurcam Narração Marcelo Fávaro 1941 Prólogo O jardim de veredas que se bifurcam é policial Seus leitores assistirão a execução E a todos os preliminares de um crime Cujo propósito não ignoram Mas que não compreenderão Parece-me até o último parágrafo Na página 242 da História da Guerra Europeia De Lidl Hart Lê-se que uma ofensiva de 13 divisões britânicas Apoiada por 1.400 peças de artilharia Contra a linha Serre Montamban Tinha sido planejada para o dia 24 de julho de 1916 E teve de ser postergada até amanhã do dia 29 As chuvas torrenciais Anota o capitão Lidl Hart Provocaram essa delonga Nada significativa por certo A seguinte declaração Ditada, relida e assinada pelo doutor Yu Tsung Antigo catedrático de inglês Na Rochelle de Tsing Tao Lança insuspeitada luz sobre o caso Faltam as duas páginas iniciais Abre aspas E pendurei o fone Imediatamente após Reconheci a voz que havia respondido em alemão Era a do capitão Richard Madden Madden no apartamento de Victor Hunnenberg Significava o fim de nossos afãs E... Mas isso parecia muito secundário Ou assim devia parecer-me Também de nossas vidas Queria dizer que Hunnenberg Tinha sido detido Ou assassinado Nota do autor Hipótese odiosa e ridícula O espião prussiano Hans Haberner Codinome Victor Hunnenberg Agrediu com uma pistola automática O portador da ordem de prisão Capitão Richard Madden Este em defesa própria Causou-lhe ferimentos que determinaram sua morte Fim da nota do editor Antes que declinasse o sol desse dia Eu sofreria a mesma sorte Madden era implacável Ou melhor Estava obrigado a ser implacável Irlandesa às ordens da Inglaterra Homem acusado de tibieza e talvez de traição Como não ia abraçar e agradecer esse milagroso favor? A descoberta, a descoberta, a captura e quem sabe a morte de dois agentes do império alemão Subi ao meu quarto, absurdamente fechei a porta à chave e atirei-me de costas na estreita cama de ferro Na janela mostravam-se os telhados de sempre e o sol nublado das seis Pareceu-me inacreditável que esse dia sem premonições ou símbolos fosse o de minha morte implacável Apesar de meu pai estar morto Apesar de ter sido um menino num simétrico jardim de Heifeng Eu, agora, ia morrer? Depois refleti que todas as coisas nos acontecem precisamente Precisamente agora Séculos de séculos e apenas no presente é que ocorrem os fatos Inumeráveis homens no ar, na terra e no mar E tudo o que realmente acontece, acontece a mim A quase intolerável lembrança do rosto acavalado de Madden aboliu essas divagações Em meio ao meu ódio e o meu terror No momento não me importa falar de terror Agora que enganei Richard Madden Agora que minha garganta anseia pela coda Pensei que esse guerreiro tumultuoso e sem dúvida feliz Não suspeitava que eu possuísse o segredo O nome do exato lugar do novo parque britânico de artilharia sobre o Ancre Um pássaro riscou o céu cinza E cegamente o traduzi em um aeroplano E esse aeroplano em muitos no céu francês Aniquilando o parque de artilharia com bombas reticais Se minha boca, antes que a decisesse um balaço Pudesse gritar esse nome de modo que o escutasse na Alemanha Minha voz humana era muito pobre Como fazê-la chegar ao ouvido do chefe? Ao ouvido daquele homem doente e odioso Que nada sabia de Hanenberg e de mim A não ser que estávamos em Staffordshire E que em vão esperava notícias nossas em seu árido escritório de Berlim Examinando infinitamente jornais Disse em voz alta Devo fugir Levantei-me sem ruído Numa inútil perfeição de silêncio Como se Madden já me estivesse espreitando Algo Talvez a mera ostentação de provar Que meus recursos eram nulos Algo fez-me revistar meus bolsos Encontrei o que sabia que ia encontrar O relógio norte-americano A corrente de níquel E a moeda quadrangular O chaveiro com as comprometedoras chaves inúteis Do apartamento de Hanenberg A caderneta Uma carta que resolvi destruir imediatamente E que não destruí O falso passaporte Uma coroa Dois chelins e alguns pênis O lápis vermelho azul O lenço O revólver com uma bala Absurdamente o empunhei E sopezei para dar-me coragem Pensei vagamente que Um tiro de pistola Pode ser ouvido bem longe Em dez minutos Meu plano estava maduro A lista telefônica Forneceu-me o nome Da única pessoa capaz De transmitir a notícia Vivia num subúrbio De Fenton A menos de meia hora de trem Eu sou um homem covarde Agora eu digo Agora que levei a termo Um plano que ninguém deixará de qualificar De arriscado Pelo menos arriscado Eu sei que foi terrível sua execução Não o fiz pela Alemanha Não Pouco me importa um país bárbaro Que me obrigou a abjeção de ser espião Ademais Sei de um homem da Inglaterra Um homem modesto Que para mim não representa menos que Goethe Não falei com ele mais de uma hora Mas durante uma hora foi Goethe Fiz isso porque sentia Que o chefe Menosprezava os de minha raça Os inumeráveis antepassados que em mim confluem Eu queria provar-lhe que um amarelo podia salvar seus exércitos De resto Eu devia fugir do capitão Suas mãos e sua voz podiam bater-me a porta a qualquer momento Vesti-me sem ruído Disse-me adeus no espelho Desci Esquadrinhei a rua tranquila E saí A estação não distava muito da casa Mas julguei preferível pegar um carro Deduzi que assim corria menos perigo de ser reconhecido O fato é Que na rua deserta eu me sentia visível e vulnerável Infinitamente Lembro-me de ter dito ao condutor que Se detivesse um pouco antes da entrada principal Desci com lentidão voluntária e quase penosa Ia à aldeia em Ashgrove Mas tirei uma passagem para uma estação mais distante O trem saia dentro de pouquíssimos minutos Às oito e cinquenta Apressei-me O próximo partia às nove e meia Não havia quase ninguém na plataforma Percorri os vagões Recordo uns lavradores Uma mulher de luto Um jovem que lia com fervor os anais de tácito Um soldado ferido e feliz Os vagões por fim arrancaram Um jovem, um homem que reconheci, correu em vão até o limite da plataforma Era o capitão Richard Madden Aniquilado, trêmulo Encolhi em outra ponta da poltrona, longe da temida janela Dessa aniquilação passei a uma felicidade quase abjeta Disse a mim mesmo que já estava marcado o meu duelo E que eu ganhara o primeiro assalto Ao iludir, ainda que por quarenta minutos Ainda que por um favor do acaso O ataque do meu adversário Deduzi que essa vitória mínima Prefigurava a vitória total Deduzi que não era a mínima Já que, sem essa diferença preciosa Que o horário de trens me oferecia Eu estaria no cássere Ou até mesmo morto Deduzi, não menos sofisticamente Que minha felicidade covarde provava Que eu era um homem capaz de levar a um bom termo essa aventura Dessa fraqueza tirei forças que não me abandonaram Prevejo que o homem se resignará a cada dia A tarefas mais atrozes Breve só haverá guerreiros e bandidos Dou-lhes este conselho O executor de uma tarefa atroz Deve imaginar que já cumpriu Deve impor-se um futuro que seja irrevogável como o passado E assim procedi Enquanto os meus olhos de homem já morto Registravam o fluê daquele dia Que talvez era o último E a difusão da noite O trem corria com doçura Entre freixos Deteve-se quase ao meio do campo Ninguém gritou o nome da estação Ashgrove? Perguntei a uns meninos na plataforma Ashgrove? Responderam Desci Uma lâmpada iluminava a plataforma Mas os rostos dos meninos ficavam na zona de sombra Um me perguntou O senhor vai a casa do doutor Stefan Halbert? Sem aguardar a resposta o outro disse A casa fica longe daqui Mas o senhor não se perderá se tornar esse caminho à esquerda E se em cada encruzilhada do caminho dobrar a esquerda Atirei-lhes uma moeda A última Desci uns degraus de pedra e entrei no solitário caminho Este lentamente descia Era de terra elementar Do alto confundiam-se os ramos A lua baixa e circular parecia acompanhar-me Por um instante pensei que Richard Madden Havia de algum modo penetrado em minhas desesperadas intenções E logo compreendi que isso era impossível O conselho de sempre dobrar a esquerda lembrou-me de Que tal era o procedimento comum para descobrir O pátio central de certos labirintos Alguma coisa entendo de labirintos Não é em vão que sou bisneto daquele Tsui Pen Que foi governador de Yunnan E que renunciou ao poder temporal Para escrever um romance Que fosse ainda mais populoso Que o Hong Lu Meng E para edificar um labirinto Em que se perdessem todos os homens Treze anos dedicou-o A esses heterogêneos trabalhos Porém a mão de um forasteiro o assassinou E o seu romance era insensato E ninguém encontrou o labirinto Sob árvores inglesas meditei sobre esse labirinto perdido Imaginei-o inviolado E perfeito no cume secreto de uma montanha Imaginei-o apagado por arrosais Ou debaixo d'água Imaginei-o Infinito Não somente de quiosques oitavados Ou de sendas que voltam Mas sim De rios e províncias E reinos Pensei num labirinto de labirintos Num sinuoso labirinto crescente Que abarcasse o passado E o futuro E que envolvesse De algum modo Os astros Absurto Nessas ilusórias imagens Esqueci meu destino De perseguido Senti-me por um tempo indeterminado Com percepção abstrata do mundo O vago E vivo campo A lua Os restos da tarde Agiram sobre mim Também o declive que eliminava Qualquer possibilidade de cansaço A tarde era íntima Infinita O caminho descia e se bifurcava Entre as já confusas pradarias Uma música aguda e comum Que silábica aproximava-se E afastava-se No vai-vem do vento Turvada de flores E de distâncias Pensei que um homem Pode ser inimigo De outros homens De outros momentos De outros homens Mas não de um país Não de vagalumes Palavras Jardins Cursos de água Poentes Cheguei assim A um alto portão enferrujado Entre as grades Decifrei uma alameda E uma espécie de pavilhão Compreendi de repente Duas coisas A primeira trivial A segunda quase inacreditável A música vinha do pavilhão E a música era chinesa Por isso eu aceitara com plenitude Sem prestar-lhe atenção Eu não recordo se havia uma cineta Ou uma campainha Ou se chamei batendo palmas A contínua crepitação Da música prosseguiu Mas do fundo da íntima casa Uma lanterna se aproximava Uma lanterna que os troncos Riscavam e por instantes anulavam Uma lanterna de papel Que tinha a forma dos tambores E a cor da lua Um homem alto a trazia Não viu seu rosto Porque a luz me cegava Abriu o potão E disse lentamente Em meu idioma Vejo que o piedoso Inxpeng Se empenha em corrigir Minha solidão O senhor sem dúvida Desejará ver o jardim? Reconheci o nome De um dos nossos cônsoles E repeti desconcertado O jardim? O jardim de veredas Que se bifurcam? Alguma coisa se agitou Em minha lembrança E pronunciei Com incompreensível segurança O jardim do meu antepassado Tsui-pen Seu antepassado? Seu ilustre antepassado? Entre A úmida vereda Zig-zagueava Como os de minha infância Chegamos a uma biblioteca De livros orientais e ocidentais Reconheci encadernados Em seda amarela Alguns tomos manuscritos Da enciclopédia perdida Que dirigiu o terceiro Imperador da dinastia luminosa E que nunca chegou a ser publicada O disco do gramofone Girava perto de um fênix de bronze Lembro-me também De um vaso rosa da família E outro Anterior de muitos séculos Dessa cor azul Que nossos artífices Copiaram dos oleiros da Pérsia Stephen Albert observava-me Sorridente Era, já o disse Muito alto De feições afiladas De olhos cinzentos E barba cinzenta Algo de sacerdote Havia nele E também de marítimo Depois me contou Que fora missionário Em Tian Xin Antes de aspirar A sinólogo Sentamo-nos Eu num comprido E baixo divã Ele de costas Para a janela E para um alto Relógio circular Calculei que antes De uma hora Não chegaria Meu perseguidor Richard Madden Minha determinação Irrevolgável Podia esperar Al sombroso Destino De Tsui Pen Disse Stephen Albert Governador De sua província Natal Doutor Em astronomia Em astrologia E na interpretação Infatigável Dos livros Canônicos Em xadrista Famoso poeta E calígrafo Abandonou tudo Para compor Um livro E um labirinto Renunciou Aos prazeres Da opressão Da justiça Do numeroso leito Dos banquetes E ainda Da erudição E enclausulou-se Durante 13 anos No pavilhão Da límpida solidão Ao morrer Os herdeiros Só encontraram Manuscritos Caóticos A família Como talvez O senhor Não ignore Quis Adjudicá-los Ao fogo Mas seu testamenteiro Era um monge Taoísta Ou budista Insistiu Na publicação Os de sangue De Tsui-Pen Respondi Continuamos Execrando Esse monge Essa publicação Foi insensata O livro É um acervo Indeciso De rascunhos Contraditórios Examinei-o Certa vez No terceiro capítulo Morre o herói E no quarto Está vivo Quanto ao outro Projeto de Tsui-Pen O seu labirinto Aqui está o labirinto Disse indicando-me Uma alta Escrivaninha Laqueada Um labirinto De marfim Exclamei Um labirinto Mínimo Um labirinto De símbolos Corrigiu Um invisível Labirinto De tempo A mim Pensou que o livro Esse era o labirinto Esse era o labirinto Voltou Voltou com o papel Antes carmesinha Agora rosado E tênue E quadriculado Era justo O renome Caligráfico De Tsui-Pen Li com incompreensão E fervor Essas palavras Que com um minucioso Pincel Redigiram Um homem De meu sangue Deixo Aos vários Futuros Não a todos Meu jardim De veredas Que se bifurcam Devolvi em silêncio A folha E Albert Prosseguiu Antes de Exumar Essa carta Eu tinha me perguntado De que maneira Um livro Pode ser infinito Não há Não conjecturei Outro procedimento Que não Ou de um volume Cíclico Circular Um volume Cuja última Faz Página Fosse idêntica A primeira Com a possibilidade De continuar Indefinidamente Recordei também Aquela noite Que está no centro De mil e uma Das mil e uma noites Quando A rainha Xerasat Por uma mágica Distração Do copista Põe-se a contar Textualmente A história Das mil e uma Noites Com risco De chegar Outra vez A noite Na qual Está fazendo Relato E assim Até o Infinito Eu imaginei Também Uma obra Platônica Hereditária Transmitida De pai A filho A qual Cada novo Indivíduo Adicionasse Um capítulo Ou nela Corrigisse Com o piedoso Cuidado A página Dos ascendentes Essas Conjeturas Distraíram-me Mas Nenhuma Parecia Corresponder Ainda que De modo Distante Aos Contraditórios Capítulos De Tzuipen Caótico De Tzuipen Ele opta Simultaneamente Por todas Cria Assim Diversos Futuros Diversos Tempos Que também Proliferam E se Bifurcam E daí As contradições Do romance Feng Digamos Tem um segredo Um desconhecido Chama a sua porta Feng decide Matá-lo Naturalmente Há vários Desenlaços Possíveis Feng pode Matar O intruso O intruso Pode matar Feng Ambos Podem Salvar-se Ambos Podem Morrer Etc Na obra De Tzuipen Todos Os Desfechos Ocorrem E cada um É o ponto De partida De outras Bifurcações Às vezes As veredas Desses labirintos Convergem Por exemplo O senhor Chega a essa casa Mas num dos Passados Possíveis O senhor É meu inimigo Em outro É o meu amigo Se o senhor Se resignar A minha pronúncia Incurável Leremos Algumas Páginas Seu rosto No vívido Círculo Da lâmpada Era sem dúvida O de um ancião Mas com algo Inquebrantável E ainda Imortal Leu com tanta Com aquela Lenta precisão Duas versões De um mesmo Capítulo épico Na primeira Um exército Marcha Para uma batalha Através de uma Montanha deserta O horror Das pedras E da sombra O faz Menosprezar a vida E consegue Facilmente a vitória Na segunda O mesmo exército Atravessa um palácio Onde há uma festa A resplandecente Batalha Lhes parece Uma continuação Da festa E obtém a vitória Eu escutava Com digna Veneração Essas velhas Ficções E talvez E talvez Menos admiráveis Que o fato De terem sido Ideadas Pelo meu sangue E que um homem De um império Remoto As restituísse A mim No meu curso De uma De uma desesperada Aventura Numa ilha ocidental Lembro-me Das palavras Sinais Repetidas Em cada versão Como Um mandamento Secreto Abre aspas Assim combateram Os heróis Tranquilo O admirável Coração Violenta A espada Resignados A matar E a morrer Fecha aspas A partir desse instante Senti ao meu redor E na escuridão Do meu corpo Uma invisível Intangível Pululação Não a pululação Dos divergentes Paralelos E finalmente Coalicentes Exércitos Porém Uma agitação Ainda mais inacessível Mais Mais íntima E que eles De certo modo Prefiguravam Stephen Albert Continuou Eu não acredito Que o seu ilustre Antepassado Brincasse Ociosamente Com as variantes Eu não julgo Verossímil Que sacrificasse Treze anos A infinita execução De um experimento Retórico Em seu país O romance É gênero Subalterno Naquele tempo Era gênero Até desprezível Stephen Foi um romancista Genial Mas também Foi um homem De letras Que sem dúvida Não se considerou Um simples romancista O testemunho Dos seus contemporâneos Proclama E fatamente O confirma De sua vida Suas inclinações Metafísicas Místicas A controvérsia Filosófica Usurpa Boa parte Do seu romance Eu sei que De todos os problemas Nenhum O inquietou E o ocupou Como o abismal Problema do Tempo Pois bem Esse é o único Problema Que não figura Nas páginas Do jardim Nem sequer Emprega a palavra Que significa Tempo Como explica O senhor Essa voluntária Omissão Propus Várias soluções Todas Insuficientes Discutímo-las Por fim Stephen Albert Disse-me Uma charada Cuja o tema É o xadrez Qual é a única Palavra proibida Ahn Bem Refleti um momento E respondi A palavra xadrez Exatamente Disse Albert O jardim De veredas Que se bifurcam É uma enorme Charada O parábola Cujo tema É O tempo Essa causa Recúndita Proíbe-lhe a menção Do seu nome Omitir sempre Uma palavra Recorrer a metáforas Ineptas E a perífras Evidentes Evidentes É que Sá o modo Mais enfático De indicá-la E o modo Tortuoso Que preferiu Em cada um Dos meandros Do seu Infatigável romance O oblíquo Tsuipen Confrontei Centenas De manuscritos Corrigi Os erros Que a negligência Dos copistas Introduziu Conjeturei O plano Desse caos Restabeleci E acreditei Restabelecer A ordem primordial Traduzi A obra Toda Consta-me Que não Usa Uma única Vez A palavra Tempo A explicação É óbvia O jardim De veredas Que se bifurcam É uma imagem Incompleta Mas não Falsa Do universo Tal como Concebia Tsuipen Diferentemente De Newton De Schopenhauer E seu antepassado Não acreditava Num tempo Uniforme Absoluto Acreditava sim Em infinitas Séries De tempos Numa rede Crescente E vertiginosa De tempos Divergentes Convergentes E paralelos Essa trama De tempos Que se aproximam Se bifurcam Se cortam Ou que Secularmente Se ignoram Abrange Todas as possibilidades Não existimos Na maioria Desses tempos E alguns Existe O senhor E não eu Em outros Eu e não o senhor E em outros Os dois E em outros Nenhum Nesse Em que me deparo Com favorável Acaso O senhor Chegou A minha moradia Em outro O senhor Ao atravessar O jardim Encontrou-me morto Em outro Digo essas Mesmas palavras Mas sou um erro Um fantasmas Em todos Articulei E não sem certo Tremor Agradeço E venero A sua Recriação Do jardim De Tsuipen Não em todos Murmurou Com um sorriso O tempo Se bifurca Perpetuamente Para Inumeráveis Futuros Num deles Eu sou Seu inimigo Voltei a sentir Aquela Polulação Que eu falei Pareceu-me Que o úmido Jardim Que rodeava A casa Estava saturado Até o infinito De invisíveis Pessoas Essas pessoas Eram Albert E eu Secretos Atarefados E multiformes Em outras Dimensões De tempo Alcei Os olhos E o tênue E pesadelo Se dissipou No amarelo E negro Jardim Havia um único Homem Mas esse Homem Era forte Como uma Estátua Mas esse Homem Avançava Pela vereda E era O capitão Richard Madden O futuro Já existe Respondi Mas eu Sou seu Amigo Eu posso Examinar De novo A carta Albert Levantou-se Alto Abriu a gaveta Da alta Escribania Deu-me Por um Momento As costas Eu havia Preparado O revólver Disparei Com o máximo Cuidado Albert caiu Sem uma Queixa Imediatamente E eu juro Juro que a sua Morte foi Instantânea Fulminante O resto É irreal É irreal Insignificante Madden Me rompeu Prendeu-me Fui condenado A forca Abominavelmente Venci Comuniquei a Berlim O secreto O nome da cidade Que devem atacar Ontem A bombardearam Li isso Nos mesmos Jornais Em que Apresentaram A Inglaterra O enigma De que O sábio Sinólogo Stefan Albert Morrer Assassinado Por um Desconhecido Yu Tsung O chefe Decifrou Esse enigma Sabe Que meu Problema Era indicar Por intermédio Do Estrépito Da guerra A cidade Que se chama Albert E que não Achei outro Meio A não ser Matar uma Pessoa Com esse nome Não sabe Ninguém Pode saber Meu Imenso Arrependimento E Cansaço Fim do conto Muito bem Meu nome é Marcelo Fávaro E eu sou O narrador Aqui do canal Conto um conto Tudo bem com vocês Sejam muito bem vindos Pega aí Senta Pega uma cadeira Vamos tomar um café Juntos E aí pessoal O que vocês acharam Do Jorge Luiz Borges O Jorge Muitos consideram O maior escritor Da Argentina Da história Da Argentina E eu acho Que não deve ter Deixa eu ver aí Joga aí no Google É Junto com O Julio Cotaz Com o Ernesto Sabato O Jorge Luiz Borges É o maior Assim É o machado De Assis Deles Vem um pouquinho Depois Nasceu em 1899 E morreu em 1986 E ele tem uma escrita Labiríntica Como foi esse conto E muitas vezes Eu até Vejo Muita Semelhança Ali Com o Guimarães Rosa Uma linguagem Difícil Porém Muito consciente Muito coerente Você não fica Sentindo besta Vendido Dentro do conto Dentro do livro Você fica Nossa Que coisa incrível E foi isso que eu senti Até me empolguei Aqui narrando Porque realmente A coisa do labirinto A hora que o personagem Está explicando Ali que o labirinto E o livro São a mesma coisa E que É um livro infinito E ele faz Uma Uma referência Às mil e uma noites Eu achei Tão fantástico Tão incrível Que Realmente É claro Que a gente Não consegue Entender Logo de primeira Não é um conto Para a gente ler Uma vez só Esses contos São para ler Várias vezes Então Talvez Não tenha conseguido Ainda Eu vou ter que voltar Lá no começo Na página Página 242 Da história Da história Da guerra europeia Lidl Hatt Eu vou procurar Saber quem era ele Porque ele Encontrou as páginas Iniciais Ali De um Doutor Yudson Que é esse Cara que está Contando a história E começa a ler Para a gente Então Acho incrível O Jorge Luis Borges Tudo que eu li dele Eu gostei E a fama dele É muito grande Então É isso pessoal Eu quis trazer Uma literatura Um pouquinho Mais densa Porque eu venho Trazendo Muita literatura Pulp Muita coisa pop Para vocês Lovecraft E Conan O Bárbaro E acabou Que muitas vezes Fica parecendo Uma junk box Aqui O canal Com as pessoas Fazendo muitos pedidos Às vezes De coisas Que eu já venho Narrando Bastante Então Lembrando sempre Que não é um canal De Apenas de literatura De horror E sim Um canal De literatura Então Lembrando Também Não é uma Junk box A gente vai Variar Sim E isso pode Muitas vezes Desagradar Algumas pessoas Que preferem Determinado tipo Mas o ideal Realmente É abrir As possibilidades Tanto Que eu recebo Mensagens assim De pessoas Que falam Pô Eu cheguei No seu canal Por conta Do Edgar Allan Poe E do Lovecraft Que eu gosto Muito de literatura De terror Mas conforme Eu fui ouvindo Outras histórias Meu gosto Se afinou E se expandiu E hoje eu gosto De todos os gêneros E abriu novas possibilidades Encontrei autores Que eu não conhecia Literatura russa Literatura latino-americana Africana Então percebam Que esse é o objetivo De causar Uma explanação Sobre os sentimentos Da humanidade E a ficção Ela dá essa oportunidade Para a gente Para a gente entender Mundos que não Entenderíamos Somente No nosso corpo Somente Na nossa vivência E somente Nos nossos gostos Primários Que depois vão se expandindo Não é verdade? Então é isso pessoal Muito obrigado Pela audição E compartilhem aí Conversem com os amigos Literatura vai chegar ainda A ser papo de boteco Com os amigos Não é verdade? Tchau